Repórter Fraternidade André Trigueiro é jornalista, palestrante e escritor espírita. Tem alguns livros publicados sobre sustentabilidade e também prevenção ao suicídio e valorização da vida. E está no Congresso Espírita de Uberlândia, o Céu. André, vamos começar pela questão da sustentabilidade. Como analisar pela ótica espírita as tragédias de Mariana e de Brumadinho? Bom, poderíamos falar de resgate coletivo, mas eu, sinceramente, sendo espírita e reconhecendo que a única forma de retornarmos à pátria espiritual que não seja de acordo com os desígnios de Deus, seja o suicídio, portanto, nesse sentido, o que houve não foge aos desígnios de Deus, não dá para a gente estacionar aí. Foi crime da Vale, tipificado no Código Penal. Nós temos uma mineradora que claramente priorizou o lucro em detrimento da segurança. É referência no mundo em técnica de mineração e precisa ser referência no mundo em protocolos de segurança. Eu estive em Brumadinho, eu acompanhei a tragédia de Mariana e conversei com muita gente envolvida nas investigações e, portanto, nós, enquanto espíritas, não podemos relativizar a tragédia no sentido de desmobilizar o aparato de cobrança por justiça. Não é justo com as famílias de quase 300 pessoas que desapareceram debaixo daquela lama, 11 corpos não encontrados até agora, famílias que enterraram fragmentos de corpos e patologias de ordem mental, que no intervalo de apenas um ano, de Brumadinho para cá, se multiplicaram exponencialmente. Eu, quando estive em Brumadinho, eu vi situações muito dolorosas de familiares de desaparecidos que não estavam voltando para casa, estavam há 3, 4, 5, 6 dias, mais ou menos, sem voltar para casa. Por quê? Porque não queriam se lembrar da dor que lhes aflige. Então, patologias graves que são indicadores do desleixo, da imperícia, da irresponsabilidade, da leniência de uma empresa que priorizou o lucro. E aí, do ponto de vista espírita, a ganância e a cobiça precisam ser objeto de nossa reflexão. E o senso de justiça precisa estar presente. Então, a evolução não se estabelece por decreto. Evolução é processo. O Brasil não pode ter uma terceira experiência devastadora igual a Mariana e Brumadinho porque nós achamos que é a lei de Deus e que ninguém desencarna por obra do acaso. A gente precisa ter a cobrança por justiça. Mudando de assunto para a temática do seu outro livro, sobre prevenção à vida e prevenção aos suicídios. Tem correntes que dizem que deve divulgar, debater esse tema e tem gente que diz que não, que não deveria se falar sobre isso porque provocaria mais suicídios. Qual que é a sua opinião? Os dois lados têm razão. Só que a gente tem que seguir a Organização Mundial da Saúde, que é muito clara no seguinte sentido. Não convém falar sobre suicídio de forma apelativa ou sensacionalista. Por exemplo, estamos aqui conversando, ocorre um suicídio aqui próximo de nós, isso não deve ser assunto no jornal de amanhã. E por que não? Porque existe um efeito conhecido como efeito Werther, que, inspirado há quase 300 anos atrás, o famoso escritor alemão Goethe lançou um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, era um romance, obra de ficção. Eu não quero dar spoiler, o fato é que esse jovem, apaixonado por uma moça, não consegue, no final da história, ficar, em definitivo, com a sua amada e se mata. O que se verificou nos meses subsequentes ao lançamento dessa obra na Alemanha, que foi traduzida para vários idiomas e foi um best-seller, não se usava essa expressão à época, na Europa, foi a repetição da cena final do filme. Vários jovens do sexo masculino empregando o mesmo método de Werther para se matar. Numa época que achava-se que era lindo morrer de amor. Esse é o efeito mimético. Uma reportagem que fala sobre suicídio em Uberlândia, a título de informar as pessoas, olha, houve um caso de suicídio ontem, a Organização Mundial da Saúde acha que reportar casos de suicídio no varejo, como dessa forma, podem fragilizar ainda mais pessoas que estão em sofrimento psíquico ou emocional. Porque elas podem, ao ler a notícia, entender que aquilo, eventualmente, é uma opção, é uma alternativa para mim. Ah, então não se fala de suicídio? Fala. Fala como? Bom, a própria Organização Mundial da Saúde definiu que no dia 10 de setembro, todos os anos, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Nós temos a campanha do Setembro Amarelo. Nós temos, portanto, que usar as mídias para lembrar que suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo, compartilhar as estatísticas e os dados oficiais da OMS, do Ministério da Saúde ou da Secretaria da Saúde de Uberlândia, se tiver esses dados contabilizados, explicar que o suicídio é um problema complexo e multifatorial. Nós temos várias questões associadas ao suicídio. Não é tão simples falar por que uma pessoa decide se matar. Explicar quais são os principais fatores de risco, principalmente a depressão. E, principalmente, depois de tentar orientar as pessoas sobre o fenômeno do suicídio e os fatores de risco, qual é a solução? Ou as rotas de tratamento, cura, assistência. Então, falar dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais, falar dos serviços como o CVV, Centro de Valorização da Vida, um 8-8, gratuito, para todo o Brasil. Da importância de procurar ajuda. No caso, por exemplo, da depressão, a tristeza faz parte da vida. A tristeza persistente, não. Depois de uma semana, dez dias, uma tristeza que dilacera o peito, estilhaça o teu coração, procura ajuda, porque pode ser depressão e é um fator de risco, suicida. Informação a serviço da vida, não da morte. Informação a serviço da prevenção, não da repetição do dano que alguém causa a si próprio. E o espiritismo é claro na abordagem desse tema, mostrando que, em nenhuma hipótese, o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Como que os Centros de Espíritos poderiam atuar mais efetivamente nessa campanha de prevenção do suicídio? Em primeiro lugar, não repetindo a inverdade de que basta frequentar um centro espírita para se livrar de suicídios. Vamos lá. Deixando claro o que, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, em palestras, mas há muito tempo, vem apontando como algo importante para a compreensão dos espíritas no protocolo de resposta à depressão ou ao risco suicida. Não menosprezar a medicina da Terra. O Espiritismo é força auxiliar. Ajuda muito. Complementar. Mas não resolve sozinho. No ano passado, eu fiz uma reportagem para a TV aberta, longa, de quatro minutos, sobre depressão e transtorno de ansiedade. Sugeri à TV que a gente ouvisse não só especialistas, mas alguém que estivesse sofrendo o problema, mas já estivesse na ascendente, já procurou ajuda e está se sentindo melhor. Sugeri o padre Fábio de Mello, porque ele é muito conhecido, famoso, e compartilhou publicamente o problema que sofreu. Ele teve pânico, transtorno, e depois uma depressão severa. E cogitou da possibilidade de se matar. Ele falou isso para todo mundo. Eu queria que ele falasse para mim. Generosamente, ele aceitou, foi ao Rio de Janeiro e foi na emissora falar com a gente. E ele contou tudo isso. Ao final da entrevista, eu achei que não devia fazer a pergunta como você está me fazendo agora, gravando, porque era meio invasiva, mas eu sou curioso em relação a esse tema, estudo esse assunto há 20 anos. Fora das câmeras, eu perguntei, padre, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é para mim. Isso eu vou dizer aqui, é porque ele me autorizou. O senhor é padre. O senhor, na tradição católica, é um sacerdote que faz a mediação, com o andar de cima, com Deus. Onde estava Deus no auge da sua crise, quando o senhor pensou em se matar? E ele de bate e pronto, assim, serenamente disse, André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui acessá-lo. Então, veja, não estamos aqui falando que pessoas de fé estão blindadas ou imunes ao risco suicida. Militares forjados na bravura, na valentia, na coragem, no destemor. Não, eu sou super-homem. Não é. Aliás, nas fileiras militares, as estatísticas de suicídio são extremamente preocupantes, entre médicos, principalmente aqueles que dominam a farmacologia, a manipulação de substâncias químicas, dopantes, etc. A estatística de suicídio já entre estudantes de medicina é preocupante. Então, veja, nós estamos aqui reconhecendo o mérito da medicina da Terra a partir do desconforto de uma pessoa em relação à vida, ajudar, e o Espiritismo como força auxiliar da cura, através da fluidoterapia, do passe magnético, removendo detritos mentais, miasmas, formas de pensamento, que a pessoa, quando está de mal com a vida, estabelece uma sintonia ruim e se auto-boicota. A aura do depressivo é cinza, é uma existência sem vida. Então, a gente precisa trabalhar o campo energético. E a gente precisa, eventualmente, sugerir que a pessoa também se instrua. Por exemplo, se ela aceitar ler a série psicológica de Divaldo, ditada por Joana, vai ver que em parte dos casos, segundo Joana, em boa parte dos casos, as matrizes da depressão estão insculpidas do perispírito da alma culpada. Todos nós erramos no passado. Do contrário, não estaríamos aqui. Entretanto, às vezes, os erros do passado, eles são, eles se transformam em culpa. e a culpa vulnerabiliza, fragiliza o teu psiquismo. Então, é como se as pessoas muito culpadas tivessem as sementes da depressão e o potencial de desenvolver o transtorno de humor. Então, essas informações, elas vão construindo, elas vão galvanizando um repertório de lucidez e de compreensão do problema que, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, em algum momento, você consegue lidar melhor com o problema. Tem um livro, que não é espírita, mas é muito bom, de um colega jornalista do New York Times, Andrew Solomon. vendeu muito no Brasil dessa grossura chamado O Demônio do Meio-Dia. E ele fala da depressão em primeira pessoa, por isso que o livro vendeu muito. Ele escreve muito bem, é muito inteligente, falou sobre um problema que lhe acometeu. Não existe cura para a depressão, existe tratamento. E ele tem uma analogia no livro que me lembra o Divaldo quando fala da angina, que o Divaldo tem, ele diz assim, eu estou cheio de problema na coluna, angina, coisa e tal, então, quando a angina aperta o peito, eu estou cheio de compromisso, eu converso com ela. Angina, hoje não, me dá essa trégua, aperta depois, eu estou com a agenda tão cheia, ele conversa. É divertidíssimo o Divaldo falar sobre isso. O Andrew Solomon fala, a depressão é minha companheira de dança, está sempre dançando comigo, mas quem conduz o passo e a dança sou eu. Então, o objetivo da pessoa com depressão não deveria ser propriamente exterminar a depressão, mas dizer assim, ok, não está 100%, mas está mais de 50%, e se está mais de 50%, estou no lucro, e a vida segue, e eu estou pronto para isso, para ir para o trabalho, para pegar meu filho na escola, para ler esse livro, eu não vou ficar com a pretensão do 100%, porque aí eu só estou olhando para o meu umbigo, e vamos combinar, você é 100%, nem eu. alguém conhece uma pessoa 100% do ponto de vista de não ter nenhuma angústia, nenhuma agonia, nenhum momento de desespero, somos falíveis, somos imperfeitos, e o depressivo também deve ter essa consciência de que não ambicione a pureza da saúde absoluta, não, seja feliz por viver mais um dia. Para a gente encerrar a nossa entrevista, defina, ou numa palavra, ou numa frase, o que é vida para você? Vida é bênção, vida é privilégio, vida é a capacidade de desfrutar, curtir, aproveitar, ter prazer, e aprender com a dor e o sofrimento, que tanto a dor quanto o sofrimento não são contra nós, são convites à evolução. Quando a gente tem essa compreensão, a gente reduz o estoque ou a susceptibilidade para a revolta, para a indignação ou para a incompreensão de Deus, a gente está aqui para aprender a ser gente, gente que sabe amar. A dor e o sofrimento nos ensinam a ser gente e a amar. Ok. Obrigado, André, por essa entrevista. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador Prometido por Jesus Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021 Um novo local para a maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como o nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família com espaço para jovens e crianças. Nunca tem mais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador Prometido por Jesus Aguardamos você Realização Web Rádio Fraternidade Terra Rádio Fraternidade Amém.